Olá meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus. Já faz tempo que não apareço por aqui, mas já estou de volta. Eu não estava bem, por quê? Por causa de algumas coisas que estavam aqui a acontecer comigo. Mas a vida é assim, né? Vejam o que eu tenho aqui. São mechas. Nesse exato momento eu vou ao salão para poder trançar o meu cabelo. Meu cabelo está muito, muito, muito mal. Então é só para vocês acompanharem o vlogzinho de hoje. Eu já cheguei no salão, meus amigos. Vejam só o salão, esse está aqui. E esse salão aqui tem dois lados. Esse aqui é a parte onde as meninas trançam o pessoal. E esse ladrão é a parte onde os homens cortam o cabelo. E ela é que vai me trançar. Eu ainda nem desmachei o cabelo. Mas estou aqui para desmachear. Ui, velho, é um sol. Gente, essas traças eu fiz sozinha e hoje decidi vir aqui no salão para poder trançar coisas boas, né? Porque isso aqui... Isso aqui está muito feio, gente. Eu só trancei para não ficar com o cabelo assim. Por isso que peguei essas mechas, gente, e coloquei essas traças na minha cabeça sozinha. E aí? Caspas! Tudo foi achar para a mamãe, zumba, zumba, sol. As pessoas da zona diziam que eu não merecia. E quando andava a Miriam, e dizia que nunca viveria bem. Mas de Deus sabia, já estava planejado o meu futuro. Já terminei de cortar, então não falta desmanchar o cabelo. Depois disso, vou lavar. Mas ele não está de casa. Não tem cabelo, tá assim. Não vai de casa, né? Não vai de casa, manhã, carinho. Ele já chegou às seis. Ei! Estou ouvindo as caras. Ele já chegou às seis. Não sei. Não sei. Não sei. Eu estava aqui, Petroce. Está vendo a ver, né? Eu estava aqui, Petroce. O que é que Petroce estava? Não estava. Tem que andar, não estava lá fora. Estava lá fora. No microfone eu vou chorar. Há de vezes se eu lembrar. Oi! Bebezão! Ju! Gente, vejam. Estou com um bebê. Ele nem quer olhar para a câmera. Olha aqui. Ju! Oi! Diz olá! Gente, já estou aqui a desmanchar o cabelo para começar já a trançar. Ju! Diz oi! Olá! Já terminei aqui de desmanchar o cabelo. Daqui a pouco vou lavar e começar já a colocar as tranças. Então é isso, meus amigos. Enquanto eu espero ser trançada, vejam só. Alguém está a ser trançada. Então, depois sou eu, gente. Gente. Então, meus amigos! Nesse momento a mania minha segue a colocar os lopes para eu poder secar o cabelo. Já terminou de trançar e agora, gente, eu é que vou ser trançada. Veja, não sei como é que ficou as tranças. E desse lado aqui tem essas miçandas, né? Ficou bem melhor. É isso. Ficou bem melhor. 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 Meus amigos, já terminou de ser trançada. Veja o som. Então é isso Para quem gostou do vídeo, por favor Deixe seu like, compartilhe com os amigos E não se esqueçam de seguir o canal